Não importa quanto tempo passe Nada me afasta de você Não importa quanto a vida bate Só me traz pra perto de você Oi deprê, tudo bem vale amiga Toda ciumenta me quer todinho pra ela Me inventa, diz que vai colar uma amiga Chama a solidão e me derruba alguns dias Pago minha pena no que chamam vida Bego aprisionado pelo teu sorriso Procure em outras bocas esse sentimento Mas no final você que tá sempre comigo A gente troca ideia quando tô em crise Será que alguém percebe quanto eu tô sofrendo? Talvez bem lá no fundo seja o que eu preciso Deixar que a vida mate os meus sentimentos Não importa quanto tempo passe Nada me afasta de você Não importa quanto a vida bate Só me traz pra perto de você Não importa quanto tempo passe Nada me afasta de você Não importa quanto a vida bate Só me traz pra perto de você Oi deprê 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 Oi deprê